As Aventuras de Pugliana é uma novela bem dinâmica, cheia de reviravoltas e segredos. Talvez por isso ainda faz muito sucesso depois de tanto tempo no ar. E hoje, além de dar spoiler, vamos teorizar sobre o que vai acontecer no futuro da novela. Então já curte esse vídeo, pois assim o canal posta mais conteúdo da novela. Afinal, falamos de muitas coisas também, e damos preferência aos vídeos mais curtidos e comentados. E claro, se é a sua primeira vez aqui, então você tá perdendo muito material, teorias e vídeos especiais de Pugliana. Mas é facinho de resolver isso. Já se inscreva ativando o sininho pra receber as novidades do canal. Se gostar, você acessa o vídeo, se não, pelo menos fica notificado quando sair vídeos da sua novela favorita. Agora, vamos lá. Primeiro falando de algumas coisas que já aconteceram e que vão acontecer na novela. E depois vamos dar aquela teorizada costumeira com base nas informações. Como vimos nos capítulos da novela Até Queer, nesse vídeo, Luiz acaba perdendo sua casa. A despedida da mansão é dramática para todos, mas principalmente pra ela, que cresceu ali. Aliás, achei uma ótima cena, que passou muito bem esse sentimento de perda da tia da Pugliana. Ela acaba indo pra casa de Durval, mas na casa do seu irmão, muitos problemas ocorrem. Problemas de convivência. Como sabemos, a Luisa não gosta muito dessas situações sociais delicadas. Enquanto isso, Pugliana continua a se encontrar com Pendleton, o que irrita muito Luisa. Ainda mais por ele ser o responsável pela sua falência. Então ela decide tomar uma decisão extrema. Ela proíbe Pendleton de ver Pugliana e vice-versa. Além desse problema, ela também está cansada da confusão na casa do Durval. Com isso, pense em se mudar com Marcelo pra outra cidade. E assim também afastar Pugliana do Sr. P. Bom, bom. Pelas informações que temos, e como já conhecemos Pendleton, sabemos que ele não vai deixar a Pugliana se afastar assim dele. Tem até um vídeo aqui no canal, sobre ele ser o pai ou não de Pugliana. Vou deixar o link na descrição pra vocês. Enfim, teorizando agora, óbvio que Pendleton faz uma proposta à Luisa. Se ela aceita ou não, é outra questão. Mas que proposta seria essa? Será que ele mesmo comprou a casa no leilão? Nem que pra isso tenha usado Walt Disney repaginado pra dar os lances em seu lugar. Indo por esse caminho, seria possível ele devolver a casa em troca da permanência da Luisa e sua família na cidade. No entanto, pessoalmente, acho que Luisa não aceitaria isso. Mas aí entra outra teoria. Ela não aceitaria de Pendleton. Mas e de Gloria? Aí as coisas já mudam. Pois ela já é praticamente da família e noiva do seu filho Marcelo. Além da relação de carinho entre elas. Então acho que se for esse o caso, essa sim é a opção mais plausível. Pendleton iria pedir esse favorzinho pra Gloria. Com a casa de volta em suas mãos, ela certamente não se mudaria. Já que vimos que Luisa tem uma forte conexão emocional com o lugar. Mas, agora que já analisamos e teorizamos, me falem de vocês. O que acham que vai acontecer nos próximos episódios com Luisa, Pendleton e Poliana? Comentem aí. Vamos debater. Aguardo vocês nos comentários. E até as próximas aventuras. E até as próximas aventuras.